Na tarde de ontem, quinta-feira, dia 16, o prefeito Fred Maia esteve em seu gabinete realizando a entrega dos novos uniformes de membros da Corporação da Guarda Municipal. Guarda esta criada em sua gestão, porque durante esses quase dois anos, desde a sua criação, muitas já foram às conquistas. E nada melhor que reconhecer esse grandioso trabalho desenvolvido pela corporação no município, segundo afirmou o prefeito. Estamos aqui hoje, 16 de janeiro, entregando novos uniformes para a nossa Guarda Municipal e parabenizando e agradecendo o trabalho de 2019. Trabalho esse, nós tivemos um trabalho social muito forte com a nossa Guarda Mirim, essa guarda que eles estão treinando, então a gente tinha saído de recesso e eu marquei essa reunião para depois do recesso e isso é o mais importante, eles estarem aqui para a gente agradecer o trabalho deles e pedir cada vez mais o empenho para que eles possam estar trabalhando para cada vez mais melhorar a qualidade de vida do povo da Trisdela do Vale. O responsável pela Guarda Municipal de Trisdela do Vale, o secretário de Segurança, Chico da TV, disse ainda a importância da chegada dos novos uniformes para a corporação e agradeceu o prefeito pelo reconhecimento. Olha, a gente está hoje muito feliz, a gente está aqui entregando o fardamento para a nossa Guarda Municipal, uma guarda que já é modelo para o nosso estado e a gente fica muito feliz em ver a valorização que a nossa gestão, que o prefeito Paredemar está dando para a nossa classe, para a nossa classe da Guarda Municipal e para a nossa Secretaria de Segurança. Então, assim, é uma secretaria bebê que tem pouco mais de um ano, mas que vem mostrando serviço na nossa região e defendendo o nosso cidadão e o nosso patrimônio público.